A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Ora então esta vai para todos aqueles ouvintes que me têm dado força para continuar Obrigado a todos vores Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na tua estrada A tua salvação de madrugada Hoje estou aqui Mas tem que decidir Não quero teu amor pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo meu inteiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo E me ajuda a conservar o amor da gente Toma cuidado Posso reverter sua partida Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Vai tronça Vai tronça Vai tronça Música 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 Ei, bravo, o brinco é cronlo, tia